Atual FM, muito mais raiva, atual, primeiro lugar no público jovem, atual, pertinho mesmo, pressão 605. Ei, Silvana, rapaziada, sente o sono e vamos ao clima, eu mesmo, Emerson Silva, estou chegando mais uma vez aqui na One Zero Five, atual FM, primeiro lugar em todo lugar, aperta e os cintos, vamos decolar com mais uma hora do pressão 605 que está no ar. Freitão, freitão, vamos ao que interessa. Sextransmissions, pressão 705. Decolou, pressão 105 no ar, a partir de agora você já pode fazer parte da programação, bate o fio 34420347 ou então pressão, arroba, ou melhor, pressão 105, arroba atual FM.com.br. Abram suas asas, sortem suas feras, caiam na gandaia, entrem nessa festa, 105 no ar, galerinha, começou. Já começou. 1, 2, 3, 4, 5. Atual, atual FM, em primeiro lugar, em todo lugar. Down in the depths of my soul, feeling the loss of control and in the spirit, so colorful. If you feel it, then let's go. Down in the depths of my soul. Far Kingsman. Tchau.